Abundantes no passado e ameaçados de desaparecerem da natureza hoje. Esta é a situação de nove espécies de peixes das bacias do rio Tietê e Paraná, que a Folha da Região mostra nessa reportagem. Você também vai conhecer a história de moradores siberinos, que estão preocupados com o desaparecimento de peixes, que são responsáveis pela sua sobrevivência. E você também vai conhecer o trabalho de algumas hidrelétricas da região, que tentam, por meio de projetos ambientais, o repovoamento dos rios. Qual espécie hoje você pesca para comercializar ainda? Eu peço com o barbado, eu peço com o pacu, a traíra, o mandim, a cuvina, o cucunaré. Mas já o peixe hoje é misto, você não pega aquela quantia que nem eu pegava antigamente. Queria pegar curimbo, eu pegava. Queria pegar dourado, eu pegava. Queria pegar barbado, eu pegava. Hoje não, o peixe você está indo mais misto. É a cuvina, é o tucunaré, é a traíra. Antigamente você pescava o peixe que você quisesse? Eu escolhia. Eu escolhi o peixe. Eu escolhi o peixe. Para ele pegar. Hoje você não pode falar que eu vou escolher peixe. Hoje para mim tem que ser a quantidade, não a qualidade. Para mim é quantidade, pode ser tilávia, pode ser covina, pode ser mandim, cascudo. Então é assim, ele exclusivamente fala assim, vou atrás de um pintado. Para mim pegar pintado, jamais eu faço isso, não estou louco. Agora antigamente eu fazia. Quando eu quero pegar o pintado, tinha as iscas, armava, saia algum peixe diferente, saia. Mas saia mais do que você queria. E hoje cadê isso que você vai? Não tem jeito, não pega. Você tem que ir, porque o que caiu na rede é peixe. Você tem que aproveitar tudo. Devido ao repovoamento feito pela CESP, ainda você encontra o Pacu, Piracanju, Piapara. Esses ainda você consegue encontrar com uma certa abundância. Mas os peixes como o pintado, o jaú, esses estão praticamente em cição na nossa região. Esse espaço que a gente está agora é onde funciona a piscis, né? Exato, aqui funciona a piscis, linha de produção da piscis. O trabalho aqui, você comentou que ele começou em 2005, né? Exatamente. Como foi a história dessa iniciativa, Beto? Ah, isso foi um sonho, a gente vendo que os rios já não estavam dando peixe, mais ou menos um sonho comercial. Falar, vamos vender, começou a criar peixe, tanque e rede. Porque antes era tanque escavado, não estava dando muito certo, aí começou com peixe e rede. Aí nós acreditamos e começamos, e estamos aqui até hoje quebrando a cabeça e tentando produzir peixe. Muitas coisas que nós erramos no começo, que ele era iniciante, foi consertado. Mas ela vem crescendo, vem desenvolvendo. E nós estamos tentando ganhar mercado, né? Produzir, entregar direto para o produtor. Estamos conseguindo abrir um caminho agora no CA GESP. Vamos ver se vai dar certo para melhorar o... Ter mais ganho no produto final, né? Valorizar o produto final. Hoje o peixe produzido em Ilha Solteira, ele é consumido em quais mercados da região? Ou até mesmo dentro e fora do país? Ele é, a gente coloca aqui no mercado interno, né? Um pouco para a população, mas o grosso mesmo os grandes frigoríficos. Eles é que carregam e levam embora. A demanda é grande, Beto? Hoje por peixe na região, você acha que isso vai crescer mais para os... A tendência, a tendência lógica é crescer, né? Porque o peixe natural mesmo do rio, aquele que vive criado solto, está diminuindo muito. O processo inicia, o período é de novembro a fevereiro. E o processo tem início lá fora, onde passa-se uma rede e coleta as matrizes, né? Então, o tanque de pintado, coletou lá, né? Você conhece aqui. Então, o coletor falou, passa a rede lá no tanque, retém esses peixes na rede e lá fora mesmo é feita uma seleção visual. Vê aquele peixe que estaria mais apto para a reprodução. Esse peixe é trazido aqui para o laboratório e já aqui no laboratório ele é feito uma outra análise, uma análise mais refinada. É colocado uma cânula aqui, é tirado um pouco de óleo da fêmea para ver que tamanho que está esse ovo, coloração e tal. Determinado, né? Que esse peixe estaria realmente apto à reprodução. Então, é feita uma aplicação de hormônio dele, tanto no macho como na fêmea. E a partir desse tratamento hormonal, ocorre a liberação dos gambetas. Aqui é uma fêmea liberando ovos. Esses ovos são colocados na bacia. Nesse momento que eu falei que a gente pega cada fêmea, a gente separa esses ovos, divide esses ovos em bacia diferente e cada bacia a gente fecunda com o macho diferente. Só que esse tamanho ainda não é o tamanho de soltura, tá? Ele tem que ter tamanho mínimo de 10 centímetros. Aí você vai ver, eu espero que você dê para te mostrar aí, aquela questão da variabilidade genética. Aí você vai ter peixe de tudo que é tamanho, que é o esperado, um dos critérios esperados pelo manejo genético. E aí você vai ter peixe de tudo que eu fiz. E aí você vai ter peixe de tudo que eu falei.